Javé, eu te chamo, socorre-me depressa, ouve a minha voz, quando eu clamo por ti. Suba a minha prece como incenso à tua presença. Senhor, coloque em minha boca uma sentinela à porta dos meus lábios. Senhor, impede o meu coração de se inclinar para o mal. Mas eu digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouça minha voz suplicante. Ele fez os grandes luminares, porque o Seu amor é para sempre. Ele fez a lua para governar a noite, porque o Seu amor é para sempre. Ele guiou o Seu povo pelo deserto, porque o Seu amor é para sempre. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, eu canto para Ti. Eu me prostro em direção ao Teu santuário e agradeço ao Teu nome, por Teu amor e fidelidade, pois a Tua promessa supera a Tua fama. Seja bendito o Senhor, o meu rochedo, que adestra minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Javé, o que é o homem para que o conheças? O filho de um mortal para que o leves em conta? O homem é um sopro e seus dias como uma sombra que passa. Ó Deus, eu cantarei para Ti a harpa de dez cordas. Louve ao Senhor, ó minha alma. Vou louvar ao Senhor enquanto eu viver. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, quem coloca sua esperança no Senhor, seu Deus. Foi Ele quem fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do trabalho de Suas próprias mãos, tranquilo e feliz. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras no meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a Ti. A palavra ainda não me chegou à língua. E Tu, Senhor, a conheces inteira. Tu me envolves por detrás e pela frente. E sobre mim colocas a Tua mão. É um saber maravilhoso que me ultrapassa. Quando eu gritei, Tu me ouviste e aumentaste a força em minha alma. Mas eu digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, ouve a minha voz suplicante. Senhor, meu forte Salvador. Para Ti, Senhor, eu elevo os meus olhos. Eu me refugio em Ti. Não me deixes indefeso. Guarda-me das armadilhas que preparam para mim e das ciladas dos malfeitores. Senhor, ouve a minha prece. Tu és fiel. Senhor, atende as minhas súplicas. Tu és justo? Responde-me. Não entre em julgamento contra o Teu servo. Pois diante de Ti, nenhum vivente é justo. Seja bendito, Senhor, o meu rochedo, que adestra minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Eu Te exalto, meu Deus, meu Rei, e bendigo o Teu nome para sempre e eternamente. Vou Te bendizer todos os dias e louvar o Teu nome para sempre e eternamente. Grande é o Senhor. Ele merece todo o louvor. É incalculável a Sua grandeza. O Senhor é piedade e compaixão. Lento para a cólera e cheio de amor. O Senhor é bom para todos. Compassivo com todas as Suas obras. Que Tuas obras todas Te agradeçam, Senhor, e Teus fiéis Te bendigam. Proclamem a glória do Teu reino e falem das Tuas façanhas. Para anunciar Tuas façanhas aos homens e a majestade gloriosa do Teu reino. Teu reino é reino para os séculos todos e Teu governo para gerações e gerações. O Senhor é fiel às Suas palavras, amoroso em todas as Suas obras. O Senhor ampara todos os que caem e endireita todos os encurvados. O Senhor realiza o desejo dos que o temem. Ouve o grito deles e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, mas vai destruir todos os injustos. Quem ama a correção, ama o saber. Quem detesta a correção, torna-se imbecil. O homem de bom senso é elogiado, mas o homem de coração perverso é desprezado. A confiança do forte é temer ao Senhor, que é um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é cárie nos ossos. O insolente não gosta que o repreendam e não anda com os sábios. Coração contente alegra o rosto, mas coração aflito deprime o espírito. Filho sábio é alegria para o pai, mas filho insensato é desonra para a mãe. A ignorância alegra quem não tem bom senso, mas o homem prudente caminha direito. O Senhor detesta projetos perversos e gosta de palavras sinceras. Quem paga o bem com o mal, terá sempre o mal em sua casa. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os pobres em espírito, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu.